MÚSICA 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 É o jogo, cara. É o jogo da vida, cara. Você vendeu o nome Neymar O jogo da vida. Você vai ser meu 10 Hoje você é 7, mas hoje você vai ser meu 10 É tudo gol seu, cara. Tudo gol seu Hoje. Os caras nem ligaram pra nós Olha só, Neymar. Você é soberbo, cara. Você sabe Você sabe. Final de jogo, nós vai comemorar Não vai ser isso, cara. Ó, hoje é dia de sair, eu vou comer uma pizza E panqueca. Boa também, né? Eu não posso Forçar muito que não, cara. Falar pra vocês Aqui, ó, pai. Aqui não tem que forçar, né? Hoje eu quero comer uma panquequinha E é só toque. Ó, seguinte, não pode Correr, ó. Aí não, corre. Aqui corre a bola, tá louco? Galera, vamos Começar mais um vídeo aí que vocês gostaram Muito, Juvenis, certo? A base Que vem forte, liderada por esse Cara aqui chamado Novo Neymar. Tem o Novo Coutinho O Grisma, ou o Novo Grisma, como preferir Camisa zero. E todo mundo aqui quer subir pro Profissa, né? E do outro lado temos o trio de ferro Ali, cara, do YouTube. Aladim, Bolívia e Pepe E não tem muita conversa, não. Vai escolher Qual é o desafio? Tiro livre? O que eles escolheram? Eles escolheram Pênus, cara. Ô, Ju, você acha que Juvena Você acha que Juvena vai puxar a responsa? Entendeu? Então vamos começar aqui. Duas chances pra cada um Dois toques pra ver o domínio deles, né? Então dois toques Aí. Ó, eu decido aqui. Dois toques Dois toques pra vocês e tiro o livro aqui. Eu não tenho que decidir nada, né? Cê sabe? Então quem vai começar com as duas chances aí? Eu tenho que bater pênalti, só que é dois toques aí Já viu? É a pênalti, pai. Já vi. Lá quando o Red Bull brigantinho. Passada, quem viu Passada mesmo. Ué, cê perguntou, cê já Tinha visto ser a pênalti, aí eu falei que já A gente era amador, não era profissional. Hoje em dia Nós souberta a marca. Ó, quem quiser vir pra escolinha de Segue o jogo também pode vir. Bora lá, quem vai começar? Eu começo, tá um aqui. Vamos começar então A gente tem duas chances pra cada um. Rapaziada A gente tem uma parceria com a Centauro Com o cupom SGJ10 10% desculpa. Nas compras no site Você passa esse cupom pro seu pai, pra sua mãe Pro seu namorado pra comprar vários presentes Eu uso o cupom SGJ10 Vamos começar então com a Ladson Ferreira da Silva Martins Nascimento Oliveira, cara Partiu, bateu Parecia apenas Pra que gulaço lá na casa Porque é legal, é legal ver gulaço na cara É bonito, entendeu? Você pegou o gulaço É, você fez o meu irmão e pegou o gulaço O goleirão foi piscar não, mas acabou É duas chances, cara. Não vou lembrar Do jeito que você bateu na Ladson aquele vídeo lá, entendeu? Acho que ele vai ser Segue o Filipe Toys no nome desse canal aqui, cara Porque é só dar Filipe Toys O que vocês acham, galera? A gente mudar o nome do canal pra Segue o Filipe Toys Sinceramente, o Juveno não consegue fazer uma batida dessa Agora Olha O goleiro foi nela Vamos lá, hein? Olha quem vai, o Eterno Reserva Pepe Little, Little Pepe, bora lá Cara, foi um gol simples Foi um gol simples, tá? Gol normal isso aí Gol normal, gol normal Vocês fizeram quantos gols? Dois, né? Dois e o Juvenil vai fazer dois agora com o Grismanzinho Bora, Grismanzinho Grismanzinho, partiu, Little Grisman Bateu O Grismanzinho, pelo menos um O Gustavo salva o time, cara Boa, Grismanzinho E agora ele, cara Bolivinha O Futuro Onze Vamos ver o que o Bolivinha consegue fazer Agora com a sua destreza Com a sua habilidade Partiu o Bolivinha Diz que vai meter o arco da banana Bateu o Bolivinha Cara, eu vi o arco dela, cara Eu vi Agora Eu perdi uma Essa foi, né? E como é que é essa batida aí? Que o Neymar, o novo Neymar, dê uma olhada E qual é a nota de 0 a 10 pro gol dele aí? Não, na verdade não foi o gol Ela foi para as duas batidas Acho que tem que ser 11 Porque é uma Ela foi lá na fogueira Juvenil não tem nem que dar nota, né? Principalmente ele Cara, mas ele não é um simples Juvenil Ele é o novo Neymar A esperança do Hexa Fala a diferença dos profissionais Nenhum de nós ficou sem fazer gol E eu fiz? E aí? E ele fez Eu tenho que subir Eu tenho que subir Eu sou mais profissional do que ele Eu fiz um golaço Mas calma aí, o melhor está para o final Novo Coutinho Vai lá, Coutinho Aí, ó Toma, toma Partiu Cara, acho que foi 2x2, né? Empatou Tô brincando, o Bolivinha fez um gol, cara Cara, vamos para os dois toques agora Dois toques, um toque E é duas chances para cada um Galera, vamos começar então com o Juvenil É duas chances só, viu? E é dois toques É pelo? O que? Todo mundo vai bater daí Ah, entendi E aqui, ó Você tem que entender que você é reserva E aqui eu sou técnico Eu sou titular, profissional Eu mando, entendeu? Dois toques Calma aí, Felipe Acalmou? É, bota então Não, calma aí, não Sério, os caras não vão fazer nenhum gol Eu já senti isso Porque não tem domínio Então tudo bem Vai, é um toque ou dois toques do Novo Neymar? É, o certo era dois toques Partiu o Novo Neymar, bateu, ó Aí o jogo é errado, ó Ô, o cara é do teu time Ô, o cara é do seu time É, os dois toques É dois toques, eu pedi É dois toques É um toque Vai novo, Ney Ó Ô, você respeita Aqui está o futuro do Hexer, cara Tá ou não tá? A pessoa que tá no chat concorda? Me desce Ô, Bolívia Mas também você tá desde 2017 só fazendo isso, cara Você não quer se comparar com o Novo Neymar Que começou ontem E já tá deslumbrando os olheiros da Europa, cara Aquele gol de bicicleta nunca mais, Buda Agora Ele, Griezmannzinho Ô, Griezmann Ô, Griezmann, desde 2019, Griezmann Ô, é quatro anos já fazendo esses exercícios Olha lá, cara Meu Deus do céu E agora ele, Little Pepp Little Fez o corte ali do luva de pedreiro Ai, meu Deus Como se fosse o luva de pedreiro, cara É um reserva Partiu Horroroso, cara Horroroso Cadê o homem gol? Cadê o homem gol? E agora o craque Ô, Griezmann, joga pra ele aí pro craque Gustavinho Agora Partiu o Gustavo Bateu Ô, louco, que ansiedade, cara Calma, calma Ó, o segredo é dar um tapa pra cima E dar a paulada depois Partiu Ó, não Já foi, já foi, errou Ele não consegue dominar Ah, e agora o momento mais ruim do vídeo Já lá de São Ferreira da Silva Nascimento e Martins Cara, sério mesmo Ó, de dois chutes, um eu guardava Nesses dois toques aí, cara Porque pelo amor de Deus Mas eu também Você acha que eu não guardo? Não Eu não guardo Vai Aí, ó Tem goleiro, filho Tem goleiro Ah, que horrível Horroroso o seu futebol, cara Ninguém gosta de você Por causa do stake 2x0 2x0 A gente perde até a textura de chutar Vamos autorizar o jogo Autorizar o arbítrio Já tá valendo, né, ô, Bolívia Tá valendo já Já tá valendo Caiu com o time ali do Juvena Já perderam a bola Jogou no... Opa! Olha o Juveninha ali Quase que deu um escapado O nosso amigo novo Coutinho O time do cego jogo O principal, o Profissa Tá meio chinelinho, cara A verdade Olha o Juvena Qual é que foi um gol de cabelo? Novo Neymar versus Alain 0x0 0x0 não, né Ganharam dois jogos Partiu o Pepe Pepe! Gol! 3x0 porque eles ganharam os dois desafios Ô, Juvena, vamos correr, Juvenada Partiu o jogo na Aladson Aladson com ela Partiu o Aladson Bateu! Gol! Dos profissionais Ai meu Deus do céu Vamos lá, hein Partiu Agora, jogou Deu tapa de costa ali pro Bolívia 4x0 para o time dos profissionais Ganhou dois desafios Bolivinha Tá com ela Pisou de um lado, pisou do outro Vai tentar fazer algum lance Driblou o Juvena ali Fez o tapa no Aladín Jogou de Truvela pro Pepe Pepe, a bola vai sair saindo Opa, não saiu O Pepe consegue recuperar ela Agora Lirou Pepe Pepe Lirou, tá com ela Bolívia pede Jogou no Bolívia Olha que tapa de qualidade Bolívia faz o gira-girou Bolívia Agora Bolívia Vem com ela Bolívia 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 Passou, passou um Passou outro Batiu, bateu, bateu Gol! Dos profissionais Ô, o time do Udabaia Pelo amor de Deus, cara Vamos fazer um gol Vamos lá, hein Tá valendo, hein Por enquanto 3x0 no 3x3 Opa, mão Pênalti 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 O nome não é mais Pois, a mão dentro da área Pênalti Agora Partiu? Ah, não Adivou, galera Ô, Nubuleiman Precisa atenção no Aladinho Aqui, cara Ô, gente 4x0 Mais 2 Foi 6x0, cara Ô, vocês não vão fazer um gol, não? Gente, envergonhando a base Vou começar a fazer aqui Só uns 10 que ficar legal Ô, que isso, moleque Preciso humilhar a base dessa forma, não Ô, goleirão Tá com ela Agora, Pepe Pepe Moreno Fez o passe Pra Aladinho Voltou Vai, Griezmann Bora, Griezmann Eu confio, Griezmann Jogou no Bolívia Olha o Bolívia Ó, ia ser gol do Juvenas, viu Ia ser gol do Juvenis Vamo lá, hein Aladinho Não pode chutar direto Então fez o toque Já tá Gustavinho com ela Opa, tomou o Gustavo na boa Agora, Lil Pepe Ele e Juvena O Novo Neymar Tá aqui olhando o jogo Vamo lá Agora, fez o passe No Aladinho Agora, com ela Opa, tentou dar o drible Sobrou no Novo Neymar Pênalti Penalidade máxima em cima do Novo Neymar O que? Pênalti aqui Porque o Aladinho Na hora que o Novo Neymar ia chutar, ele deu o trampo Aí caiu Vamo lá, o Novo Neymar O Neymar vai bater Tem a responsa Entendeu? O crack da base, né? Partiu o Novo Neymar Agora, Novo Neymar Partiu Bateu É gol Vamo lá, hein Partiu Pepe Moreno Opa, ó O Griezmannzinho luta, hein Como é lutador esse Griezmannzinho Pelo amor de Deus Agora, Bolivinha Partiu Bolivinha Agora, bateu Defendeu o Aladisson Meu Deus Ó, meu pai Que que é isso, Aladisson Pra que fazer isso com o Juvena, cara? E agora, Caduzão vai soltar lá pelota O Bolivinha tá ali só esperando a assistência, cara Pepe Agora Sobrou no Gustavinho Vai tentar um lance especial Jogou agora Partiu, bateu Na trave Olha o rebote do Novo Neymar Gol Olha o Juvenas estão recuperando Quatro para os profissionais Dois para o Juvenas Cabeceou Produtor limpou Partiu Agora Tá com ela Agora Meu Deus do céu Deu drible Bolivinha Tá com ela O Bolivinha fez um também, né? Então tá cinco Cinco a dois no jogo, galera Tá lá Agora Partiu Aladisson Aladisson Vem com ela Busca o jogo Tocou no Lil Pepe Lil Pepe sozinho aí, gol Ô, Novo Neymar As costas Gol Dos profissionais Ô, meu Deus do céu Tô torcendo tanto pro Juvenas Mas tá difícil, galera Tá difícil porque o cego O jogo está amassando Tá passando o trator em cima do Juvenas Agora Aladisson Pedalou Aladisson, vem com ela Sabe qual é a jogada Jogou no Bolivinha Agora a cabeça Agora Já liberou na pelota Novo Neymar Sobrou Aladisson Tá com ela, Aladisson Vem com ela Jogou no Pepe De primeira No Bolivinha Bolivinha Tentou a caneta Sobrou Novo Neymar Pepe Gol Meu Deus do céu, cara Ô, vamos reagir, time Vocês estão tomando um baile dos profissionais Os caras não estão nem correndo Autoriza o árbitro Já tá com ela Aladisson Tá com ela, Aladisson Meu Deus do céu Vamos ver Vamos ver, Aladisson Agora Aladisson bateu Errou Novo Neymar Novo Neymar Pepe Pepe Dribrou Novo Neymar Agora Jogou na Aladisson A bola deu tapa na bola ali Efeito domino Aladisson bateu Errou Ó o morto ali ó Foi, não toca a bola Libera a Belote O Novo Neymar livre ali Dependendo desse canal Zero maior que sete Pô, o senhor não deu o toque O único que fez gol aí Foi o Novo Neymar Partiu Agora Pepe Pepe Little Tá com ela Agora Jogou no Bolívia Acabou Acabou Porque os senhores Os senhores São horrorosos A verdade é Vocês são horrorosos Se depender de vocês O Brasil Então tchau Que tem lugar Vamos falar uma coisa Os profissionais não tem como ganhar E esse cara que foi o melhor do time Foi mesmo Aquele ruim não só sabe falar E não sabe fazer nada E corre, só corre Acho que é maratona Acho que é maratona Esse cara é zero É sem negativo de marcação Sem negativo de chute É cartinha dele me viva Eu tenho menos dois A gente vai subir ele pro profissional Ele merece Ele merece